Com a queda das temperaturas, a preocupação é que ninguém sinta frio. E campanhas acontecem para arrecadar agasalhos usados em bom estado. O Norte Shopping Barretos deu sua parcela de contribuição e durante todo o mês de junho realizou o cabide solidário. Agora é hora de entregar para o Fundo Social de Solidariedade do município que fará todo esse material chegar a quem precisa. Mais um ano a gente é parceiro do Fundo Social de Solidariedade através do nosso contato com a Andresa Junqueira, a primeira dama. E esse ano nós inovamos na campanha, nós fizemos o cabide solidário, nós abrimos um espaço de loja onde foi colocado os cabides para as pessoas depositarem as doações. Mais uma vez um sucesso, o público de Barretos são extremamente solidários e a gente fica grato por essa solidariedade, por esse ato, esse gesto com o próximo. O Norte Shopping é um grande parceiro, todo ano ele faz a campanha do agasalho e essa semana a Procura aumentou, porque a gente teve uma queda nas temperaturas e então a gente consegue atender uma população maior. O que a gente pede é que as pessoas façam a doação de agasalhos, mas assim, em bom estado. Roupas que outras pessoas consigam estar usando. O Fundo Social pede também a doação de roupas infantis e masculinas, que chegam em número bem menor. Sim, é só se dirigir, o Fundo Social fica na 26, entre a 25 e a 27. As doações estão chegando, tem também as doações que as pessoas levam, então sinta-se à vontade, o que servir pode levar, às vezes está sobrando. E para as pessoas que têm o que doar, principalmente roupas masculinas e de criança, a gente pede, que é o que a gente menos recebe em doação e a procura é grande.